Simpósio Jurídico vai reunir lideranças políticas, membros do Judiciário, palestrantes e convidados no Teatro Palácio das Artes nos próximos dias 17 e 18 de junho em Porto Velho. O Simpósio Jurídico Desafios do Estado Pós-Moderno tem como tema direitos e garantias fundamentais. Vai acontecer no Teatro Palácio das Artes em Porto Velho nos dias 17 e 18 de junho. É um simpósio organizado pelo Instituto Silva Neto através do nosso presidente, Dr. Silva Neto, que é o idealizador desse evento. Já é o terceiro que nós fazemos e Deus tem expandido a visão do nosso líder para que a gente torne esse evento não só conhecido no Brasil, como também internacionalmente. Quem pode participar? É para todo o público, André, inclusive o nosso interesse é que o máximo de pessoas tenham oportunidade de vivenciar essa experiência no nosso simpósio. O evento tem como objetivo disseminar tendências na área jurídica e social, analisar o papel das instituições jurídicas, promover discussões que impactam a sociedade, entre outros temas. E nós receberemos, André, grandes nomes da política nacional e também do cenário jurídico. A exemplo deles, senador Magno Malta, deputado federal, Hélio Lopes, aqui de Rondônia, presidente do Tribunal de Justiça, prefeito, presidente da Assembleia Legislativa, William Douglas, que é um best-seller no mundo dos concursos. O evento já foi realizado no Rio de Janeiro e em Aracaju. As inscrições podem ser realizadas pela internet. Nós criamos um ingresso solidário, André, que nós damos 50% de desconto para aqueles que se disponibilizarem a levar um quilo de alimento. Então, mediante um quilo de alimento, o ingresso fica R$ 60,00 para profissionais e R$ 30,00 para estudantes. E para se inscrever, como é que faz? Através do nosso site, www.institutosilvaneto.com.br, na plataforma Simpla. Ali você tem as opções, tanto do ingresso no valor normal, como o ingresso no valor solidário, conforme eu falei, com 50% de desconto. Olha, que maravilha, hein, gente? Esse evento que nós teremos aqui em breve, em Porto Velho, ele é uma referência. Ele tem sido realizado em várias capitais do país, em outras cidades também importantes do país, e sempre com uma grande presença de público, com muita gente depois repercutindo nesse evento. E, é importante saber, o Instituto Silva Neto faz parte de um escritório de advocacia, referência, lá em Brasília, do doutor Silva Neto. E o entrevistado aí, o doutor Luciano Alves, você não sabe, ele é filho do doutor Luciano Alves, procurador do Estado. Olha! É, cara do o focinho do outro, né? É, verdade. E uma excelente pessoa, muito simpática, muito querida, tive o prazer de conhecer o Luciano Alves, e eu acho que é bisneto, porque vem lá de cima, Luciano Alves, avô, neto, enfim, vem descendo. Mas, enfim, a família Luciano Alves aí, o nosso abraço, e sempre bom ter vocês por perto.